Você pode orar comigo por favor Ou é um castigo de Deus É muito sofrimento que eu vejo nesse povo pai Tem gente morrendo por não ter o que comer Estou tão perplexo pai, há tanta maldade aqui O amor ao próximo não faz sentido aqui De um lado eu vejo ricos banjando dinheiro E do outro lado eu vejo famílias dormindo ao relé Pai, eu me sinto tão mal por não poder fazer nada Tudo que eu penso é o seu amparo e mais nada Isso me foi por dentro Não consigo suportar Hoje vem de todo o mar Faça cair uma chuva com seu poder